Equilibrar a vida de dona de casa com os trabalhos do agronegócio é um desafio para muitas mulheres. O envolvimento feminino nesse campo cresce a cada dia. De acordo com uma pesquisa divulgada pelo IBGE, de cada 10 mulheres, 3 administram os negócios da propriedade rural. A gente vai conhecer um grupo que atua no agronegócio em Governador Valadares. Legenda Adriana Zanotto Todas elas fazem parte de um grupo de mulheres voltado ao agronegócio. E cada uma delas tem uma história a contar. E atuar nesse campo não deixa de ser um desafio para elas. Seja na administração de alguma propriedade rural ou em qualquer outra função. Hoje eu vejo que elas estão muito mais inseridas. Inclusive aqui na nossa região a gente tem um grupo que chama Mulheres no Agro. E a gente vê a participação delas até porque a fazenda precisa de uma mulher. Porque tem um toque feminino, é mais delicada, vê as coisas melhores do que os homens. Eu observo que o campo tem ganhado muito com isso, com essa inserção da mulher na área. Porque há um tempo atrás a mulher ia para a propriedade, ela ia para a cozinha, ela ia preparar os alimentos enquanto o marido ia estar trabalhando, ia estar administrando. Hoje não. Todo mundo se reúne, se divide nas funções e só tem a acrescentar. A delicadeza do olhar da mulher, a percepção que o homem é muito racional, ele é o trabalho mais bruto. A mulher não, ela quer nos pequenos, observando onde a empresa ganha, onde está perdendo. Então a orientação, quando a família abre a dialogar sobre o campo e a esposa está inserida, isso só tem a acrescentar. O principal desafio da mulher é ela vencer os próprios medos, a gente tem que entender que as mulheres precisam consolidar o espaço delas. É muito importante a inserção da mulher no agronegócio, porque ela tem um olhar mais minucioso, ela tem um olhar agregador, multiplicador. Então a mulher no agronegócio, ela consegue apontar caminhos que talvez ele está um pouquinho obscuro, que você não conseguiu enxergar. Então a mulher, ela tem essa função de agregar e de trazer consigo aí algumas novidades e algum olhar até mais materno em cima do que eles trabalham. O protagonismo da mulher no agronegócio tem crescido nos últimos anos. O número de mulheres que comandam as propriedades rurais é de 34%, é o que revela a BAG, a Associação Brasileira de Agronegócio. E a tendência é aumentar. A gente fala muito em inclusão da mulher, nós precisamos que os homens cada vez mais nos abracem. Por quê? A mulher, ela veio agregar, ela não veio dividir. Nós queremos contribuir, dar o nosso lado humanizado, dar um lado assim, na questão da levar a família, sabe? Para os filhos participarem. A gente tem um problema grande de sucessão, é o que a gente quer trabalhar. Nós deixamos muito, eu falo assim, quando o homem, a mulher não participa, para ele é mais difícil também. Ele ir para a fazenda sozinho, sabe? A nossa preocupação do nosso grupo é que as mulheres estejam preparadas em caso de sucessão, falecimento do marido, ou ela herda uma fazenda. Ela tem que estar preparada para assumir a propriedade, já saber lidar, como que funciona. E é uma oportunidade para nós estarmos junto com o marido nesse momento. E o agronegócio, ele é de inclusão. E cada vez mais o número de mulheres só tende a crescer. As mulheres gostam de estudar, são mais dedicadas, mais propensas ao novo. Sem dúvidas, as mulheres conquistam mais espaço e demonstram habilidade e competência para atuar no ramo. Por outro lado, muitas delas têm outras profissões e fazem questão de aplicá-las dentro do agronegócio. Hoje eu tenho uma empresa, uma agência de publicidade e propaganda voltada para o setor, onde a gente está vindo com a ideia de inovação, tecnologia, um marketing mais assertivo para atender esse tipo de mercado. E hoje, as redes sociais em si, elas têm ajudado bastante as mulheres no agro, principalmente ao posicionamento delas, mostrando o dia a dia delas, em fazenda, em áreas, até mesmo no próprio empreendimento. Se posicionarem, mostrarem o dia a dia delas na fazenda, no campo, trazer aquele ar mais delicado da mulher, o fortalecimento das mulheres no agro. Essa questão da comunicação no agro é muito importante, porque o agro precisa se comunicar, o agro precisa mostrar a sua força, o quão ele é importante para o país e para o planeta também. E eu, como comunicadora no agronegócio, eu sempre carrego a frase comigo que o agro, ele quando comunica, ele não só comunica, ele informa e também educa. E nesta sexta-feira, 8 de março, Dia Internacional da Mulher, é o momento de reconhecer a força delas na sociedade. Tirar o chapéu para elas é o presente que muitas querem nesta data. Música Parabéns a todas as mulheres, que Deus as abençoe.